Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Europa Inversalhes 4 aqui jogando com a França E galera, nós estamos muito bem, obrigado e eu quero mostrar uma coisa pra vocês, olha só A facialização da Hungria, tá? Você deve estar se perguntando, Aki, o que você fez, o que mudou, né? Do final do episódio passado pra esse, eu simplesmente, cara, vim aqui e fiz Strength and Government pra aumentar minha legitimacy E colocando a legitimacy no máximo, eu ganhei mais os 3 pontos aqui que eu precisava pra conseguir vassalizar a Hungria Então, vamos fazer isso right away, tá? Maravilhoso, muito, muito forte vassalizar a Hungria nessa altura do campeonato Pessoal, muito forte mesmo, tá? E o melhor, né? Olha o Liberty Desire desses caras Simplesmente não existe Liberty Desire, tá? Simplesmente não existe Liberty Desire Uma das coisas que eu gostaria de fazer Quero eu pegar o comércio desses caras, eu vou deixar eles ganhar grana pra que eles façam... Pra que eles façam dinheiro Pra que eles façam exército Porque ao invés de roubar o dinheiro deles, eu posso deixar o dinheiro com eles e deixar eles fazerem exército Acho que por enquanto... É, quer saber? Acho que por enquanto eu vou roubar a grana da Hungria É, não, deixa assim mesmo, tá bom, tá ótimo Ok, vamos esperar passar o tempo aqui A gente tá melhorando a relação com a Dinamarca, não é necessariamente o que eu quero O que eu gostaria, na verdade, era de declarar guerra contra eles A Rush, aproveitar que a Rush não vem Hum... Tá bom saber, na verdade Pra cá, vou pegar esse exército aqui Vocês e vocês talvez vão pra cá Pra cá também É, vamos 10 72, não Isso que ficou ruim Vocês vão pra cá, na verdade Pra cá e é isso Vamos declarar guerra contra a Dinamarca aqui Eu vou dar alguns desses territórios aqui pra Suécia Suécia, ela já construiu alguns clãs aqui E seria interessante pegar alguns lugares desses aqui pra Suécia Não seria uma ideia não, tá? Aumentar o poder militar da Suécia Aqui, vamos fazer isso Outra coisa que eu preciso fazer também é declarar guerra aqui em Ferrari Conquistar esses territórios aqui que são... Que me dão trade power nesse trade node aqui de Dinamarca, tá? Inclusive, por que eu não tô pegando grana aqui? Eu não tô coletando Simplesmente What? Aqui é meu main trade node agora Algo de errado não tá certo aqui, pessoal Eu deveria tá coletando grana aqui Mas não estou, certo? Acho que não tá mesmo Why? Gênua Deveria tá fazendo grana aqui Aparentemente não estou Eu não passei meu main trade no outro pra cá? Ou será que ele ainda tá aqui? Aqui eu tenho um comerciante Tá recolhendo 8.59 Literalmente não entendo, galera Eu deveria tá recolhendo aqui Deixa... Deixa eu olhar Qual que é o lugar que eu tô recolhendo menos grana? Adoraria ordenar pra aquilo ali Mas aparentemente... Ah Sério, o negócio some 2.7 4.70 Aqui em Bordeaux Não tá falando que eu tô coletando nada? 5 8 8 Eu tenho... Não, aqui eu não tenho nada Eu tô pegando 4 Onde mais eu tenho mercadores aqui, galera? Eu já não lembro mais Deixa eu olhar de cá Aqui eu estou coletando 7 Que é muita grana também E provavelmente eu também tô coletando bem 5.79 Aqui nem tem mercador aqui Então tá ok Aqui 2.76 Tá Acho que um dos lugares que eu menos tô fazendo grana É aquele 2.76 ali, certo? E eu estou fazendo 2.70 Bom, aqui então é um pouquinho pior, né? Deixa eu tirar esse cara de Sevilla e trazer ele pra Dino Vou coletar com o cara de Sevilla Vamos ver se isso vai fazer alguma diferença Porque não faz sentido, galera Eu mudei meu Mantua de Node pra cá, tá? Então, sei lá I don't know É alguma coisa estranha Não sei Deixa eu aproveitar que a Rússia Não vai honrar a defesa dela Deixa eu vir Deixa eu atacar esses caras O fato da Rússia não honrar Porque ela falou que eu honrava ali É lindo Mais grana, perfeito Ah, você já tá indo direto Não, é Você vem pra cá, na verdade Pro Tutu Perfeito Ah, e agora? Tô coletando grana aqui Agora eu estou, né? 26 do Katos Vai entender, galera Sinceramente, não entendo 26 do Katos Mas, em teoria Eu não precisava Usar esse cara aqui, não Tá? Em teoria Eu realmente não precisava Usar esse cara aqui, não Deixa eu ver de novo Vou pegar o cara De Dino, ó 24 do Katos, né? Agora ficou aí, certo? Desbugou É Bug mesmo Cara, a diferença De eu deixar o negócio ali É 3 do Katos Uau Uau Caramba, é melhor Deixar o marcador aqui Com certeza Deixa eu ver Quantos espaços eu tenho aqui Pra fazer barcos Eu posso construir mais 40 barcos Eu vou construir Será que eu tenho espaço pra isso? Vamos ver Eu quero Construir de 20 em 20 É Flight 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 ships Construir 20 aqui E é isso Pronto Esses navios Construir Daí eu vou proteger Comércio Aqui No Twitter Node de Dino Vale a pena Você venha Pra cá Na verdade Cara, aqui eu vou colocar Um Eu posso ter líder Tem espaço pra líder Na verdade não Tá ok Tá ok Acho que sem líder Dá E eu vou gastar pontos de influência Aqui galera Sinceramente eu vou gastar pontos de influência Aqui porque eu realmente quero tentar O máximo possível Controlar a curia Agora tá Se eu conseguir controlar a curia Vai ser lindo Porque eu posso Excomungar por exemplo Ferrara E daí sim Declarar guerra neles Tá Será que Burma Ninguém te ajudaria Se eu declarasse guerra aqui Na verdade não Olhasse a Rússia Eu te ajudaria Perfeito Tem que garantir Que a Rússia Não vai te ajudar Ok Tá Tem um outro navio Pegando Perfeito Ok Deixa eu declarar Essa guerra aqui Ah Anhout e Mecklenburg Vão vir Não tem problema nenhum Eu vou Declarar uma guerra De reconquista Aqui Na verdade Imperial Bank Seria melhor Não Dá 100% De expansão agressiva Mas 75% Pra conquistar A Rússia E retornar cores E liberar vassalos E counters E etc Isso aqui Dá 75% De cor return Isso aqui Dá 100% É Vamos declarar Um reconquista Aqui Vou declarar Um reconquista Você vem pra capital Direto Você pode vir pra cá Fazer isso aqui rapidinho Estão vindo aqui tirar Esses caras aqui Também é lindo Ok Comando 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 O Roland já Perfeito Sobe E aqui Com a capital Perfeito Ok Deixa eu vir aqui Cara eu tô em guerra com Ah Tudo bem Isso aqui é Dinamarca também Vão tá De fazer Dois regimentos Só pra Pegar aquilo ali Cara eu tenho Dez canhões parados Ali Quantos canhões eu tenho Aqui Dez E aqui Dez também Uau Então basicamente Falta exército Pra esse cara É sério isso Pera eu não tenho stack Nenhum Em lugar nenhum Isso aqui Tem um stack De 18 regimentos Aqui andando Pra lá e pra cá Eu sinceramente Não me lembro O que a gente Tava fazendo com ele Pode vir pra cá Pra gente continuar Declarando guerras aqui E eu acho que eu vou declarar guerras Nesses caras aqui também Será de Mapuche Que é esse cara aqui embaixo E você é aliado De ninguém Ok Ah eu consigo fazer De você descer Não Eu preciso de um Desses caras Pode ser você Aqui você não desce Mas aqui você desce Não faz muito sentido Quantos dias? 13 de agosto você vai Agora sim Vamos declarar a guerra Vamos chamar Mapuche E aliados com outros caras Aqui em cima Ahm Não Na verdade Não vou chamar eles Como cobeligina Não Mesmo e pronto Ahm Além disso Esses caras ainda estão Desleais Que é uma porcaria Principalmente A nobreza Cara A nobreza desleal É muito ruim Tipo Muito ruim mesmo Mas ok Ahm Perfeito Poema eu não quero nada Ah Eu ainda não quero colocar Outro príncipe aqui também Outro eleitor Tá Porque simplesmente Ainda não faz muito sentido Fazer isso Porque de qualquer forma Porque de qualquer forma Eu não iria ganhar Colocar isso aqui Como objetivo Eu vou Pedro Tolentino O que? Mesmo? Ok Então esse aqui é o objetivo Do Pedro Tolentino Perfeito Continuar aqui Eu preciso que essas 6 aqui Acabem Eu adoraria colocar Mais 20 Regimentos Mas não tenho Menpower Pra isso Preciso de Menpower Eu tô gastando Muito Menpower Nessa brincadeira Aqui Isso não é legal Não é legal Era Eu tô gastando Tanto Menpower Aqui 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 Já foi Eu vou pra cá Já não foi Mas deveria Consigo descer Ok O que que aconteceu? Os papais Comungou o Rula de Veneza Ok Ufa Por um segundo Eu achei que era eu Por um segundo Eu achei que esse cara Estava me excomungando De verdade O bom Que nós vamos Conseguir forçar Alguns Alguns caras Aqui Trade Gold Trade Modifier Ou De base Produção E tal Nós estamos Mas Trade Gold E Modifier Trade Value Ok Eu venho pra cá Deixa eu pegar esse exército Aqui Cuidar dessas Daquela bagunça Que tá ali Mais uma colônia feita Maravilhoso Se não me engano Eu tava tentando Dar spawn Aqui em cima Certo? É exatamente Deixa eu mandar Meu cara pra cá Pra que isso aqui Seja feito mais rápido E é isso Ok Os velhos Na Flórida What the fuck Castela Tipo Inglaterra Aqui Ok Eu entendo Os caras São chatos Mas Você Why Eu quero Eu quero Eu Cleanse em você Não Né Deixa eu conseguir Alguns Clans Aqui Na Inglaterra Porque eu quero Roubar Eu quero pegar As colônias Delas Tá E deixa eu chamar Esse cara De Veneza Aqui De volta Porque simplesmente Não faz sentido Simplesmente não faz sentido A gente já quer acabar Com mais alguém Pegar esses Você tem Dois de cifre Ok Esses canhões Aqui Também tem Dois de cifre Então É Tanto faz Whatever Fazer esses Pra cá Pra cuidar Dessa bagunça Aqui Tá Esvazando Ok Ei você Tá Primeiro tratar De paz Você força Religion Não posso Forçar Religião Mas espera Ele é Religião Ou errada Não é Não Não é Por isso Então me dê Grana E war reparations Trade Depois eu poderia Farmar um pouco De prestígio Ao invés De steer Trains Pegar Tools And rivalries Dois de prestígio Ok É isso Vou pegar Um Vou pegar Um exército Deles aqui E uma vez Que eu dei Stack wipe Nesses caras Provavelmente Eles vão Se eu Tivesse dado Stack wipe Não sei Como Aparentemente Não Deve Stack wipe E agora Perdão Bom É isso Tchau Thank you Tô 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 Tendo muito atrito Por aqui Uau Meu 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 Que? Lituainen Abração Print Empress Ok O verde Ainda É uma disputa Provação Legião War reparations Grana e talvez mais prestígio é isso, nove de prestígio perfeito, ok, vai me dar um cem por cento de prestígio, maravilhoso ok, ok o que que falta pegar falta isso aqui vou pegar aquilo ali, deixa eu pegar essa parte aqui de cima deixa eu assistir aqui acontecer, daí eu vou pra cima desses caras terminarem de onde eles querem ir conversões feitas com sucesso tem mais conversões que eu possa fazer, na verdade tem e inclusive deixa eu olhar esse mapa religioso aqui na verdade eu quero um mapa de estados três dediques, isso aqui isso aqui tá protestante e eu ativei local missionário, né perfeito que eu posso tirar o momento, onde eu estou convertendo essas coisas nisso baixo tá, pra que essa conversão seja mais rápida deixa eu ativar o Enforce Legion aqui o outro lado que eu estou convertendo é aqui não onde mais eu estou convertendo e se e what the fuck que eu estou convertendo isso bora aqui embaixo como que tá isso aqui ainda não caiu reuni esses exércitos e eu vou atacar esse cara aqui embaixo por que você não vem não tenho acesso militar ok eu sei que eu não tenho mas atacar esse cara obviamente ele deu um jeito de sair né grana perfeito virar livrar um pouco do Manpower que eu vou gastar ali fazendo singe e é isso ah meu Manpower adorava a época que eu tinha Manpower o cara que gostava de mim me dava Manpower era maravilhoso e ainda mais cara 46% de chance se isso aqui não acontecer seria muito azar de verdade seria muito azar galera é isso tá eu vou encerrar esse episódio esse episódio foi muito bom porque na verdade nós conseguimos deixa eu deixa eu transformar esse cara em marcha não posso transformar você em marcha no meio da guerra aparentemente não ok espera mas eu te vassalizei né vassalizei ok eu vou transformar um green em marcha porque vale muito a pena tá marchas ganham muito o que esse cara tá fazendo aqui solo sozinho aqui perdido porque marchas ganham muita moral e moral enfim pra marcha ele foi ficar muito alto principalmente da Hungria tá a Hungria é um país militar maravilhoso Cavalry Combatability National Manpower Disciplina e Leaders Without Upkeep é simplesmente ridículo além disso eles pegaram ideias defensivas que aumentam ainda mais a moral deles e pra melhorar tudo eu ainda posso transformar eles em marchas tá a moral desses caras vou até olhar vamos olhar antes de a gente finalizar eu quero Arm Quality Arm Quality eu quero ver dos meus aliados conta como meu aliado não, não conta né só pra ter uma ideia dos meus aliados aparentemente eu sou o que mais tem moral aparentemente deixa eu olhar eu tenho 6.3 de moral vamos olhar a Hungria tá vamos olhar a Hungria a Hungria tem 3.16 isso what não é possível que isso aqui tá certo menos 1.9% por causa do prestígio acho que isso aqui tá errado galera deixa eu olhar a Polônia porque a Hungria tá em guerra então isso aqui deve ser a moral máxima dela mesmo uau e da Polônia rolando 3.52 por que a moral desses caras tá tão baixa I don't know galera é isso vou encerrar meu nome é Waka como sempre foi um prazer ter vocês comigo aquele abraço e até mais tchau tchau acabei de ver tecnologia militar tá muito diferente gente gente ó ô e aí